Wilder Moraes, que foi senador entre julho de 2012 e janeiro de 2019, vai retornar ao Senado em 2023. Ele derrotou outros nove candidatos na disputa da vaga por Goiás. Wilder Moraes surpreendeu e se elegeu como novo senador por Goiás com quase 800 mil votos, representando mais de 25%. A pesquisa do IPEC, divulgada neste sábado, um dia antes da votação, revelou que Marconi Perillo liderava a disputa ao Senado em Goiás com 31% dos votos válidos, seguido por delegado Valdir com 22% dos votos. Wilder Moraes, candidato bolsonarista, aparecia na pesquisa em quarto lugar com apenas 12% dos votos. E em todas as outras realizadas anteriormente, oscilava entre terceiro e quarto lugar. Com a eleição, Wilder Moraes se junta a Vanderlan Cardoso e Jorge Cajuru como representante goiano no parlamento e terá oito anos de mandato pela frente. Wilder Moraes é engenheiro civil, tem um histórico de defesa da educação e distribuição de livros. O senador eleito foi subrelator do Orçamento da Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte do Senado Federal, quando apresentou o projeto que permitiu colaborar com a criação das faculdades federais de Jatai e Catalão.